Com a mais gata do jet me deito Beat do moica na track eu levanto Gasios bag Papo do pai ser o homem do ano Com a mais gata do jet me deito Beat do moica na track eu levanto Gasios bag Papo do... Ae O beat é de bandido Cê sabe que é mó viagem Vou representando os amigos Cê sabe que essa parada Vai tá suave rima bem estruturada Você tá ligado parça cê tenta e não arruma nada Mais dois, mais dois Quatro 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 É quatro versos Você sabe meu mano Nessa fita é caô Cê tá ligado que cê não desmarrolou Mas tá suave meu mano E essa aqui eu vou falar Eu nem te assa a culpa Ver o que você vai falar Não tenho nada pra falar Só fazer pra onde vim de primeira Independente saca que a rima é verdadeira Falou de desenrolar Eu sigo no papel Pega as linhas da carretilha e solta do seu carretel Já era filhona Vou fazendo rima assim Independente Olha só eu sigo no sapatim Vou atacar sem falar nada Pra alguém que responde Agora eu ataquei Firmeza segue o bonde Falou de carretilha Carretilha Pode pá Pode pá Falou de carretilha e carretel Pode pá que é uma treta Eu vivo uma constante mudança Pode falar que é carreta E cê tá ligado Eu já vi no desespero Você vai se mudar Então chama o seu carreto Olha só falou de carreta E o tempo fecha Só não é da furacão Porque você não tem bochecha Logo é Amiga Minha rima sempre foi agilizada Pode falar de furacão E vai pra puta que pariu É sua nova geração Te vencendo em 2000 Essa aqui é a parada Mas se você pegou Você tá ligado né mano Que cê deu caô Dá licença menina A JS é meu nome Que de puta pariu Olha só sujeito homem A rima ela tentou Falou falando que era clone Mas se furacão dormiu Cê soporta as peitas e clone Muito barulhos para essa batalha Uou Barulhos para quem gostou das rimas de Cis Tá ali Uou Diferentemente barulhos para quem gostou das rimas de AJS Uou Com vocês a JS 1 a 0 e tudo que vai Volta Levanta a mãozinha lá em cima quebrada Daquele jeito certo E aí Não 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 Esse cara é muito desnecessário Tá solto Uou 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 Lidão bota a mão mano É assim ó Isso é batalha da estudante Então coloca a mão pra cima O que cês quer ver Rima Isso é batalha da estudante Então coloca a mão pra cima O que cês quer ver Rima Eles quer ver rima minha camarada Demoro vou no sapato fazendo freestyle Independente cê tá ligado Minha amiga essa aqui sempre foi o detalhe Vou fazendo minha rima de improvisação Essa daqui é a sessão Funk do RJ ou SP Se for neguinho do cacheta ou MC Sapão Tranquilão Deixa que eu sigo no instrumento Olha só então beleza Nem castelo de horrores Nem castelo triste Minha rima sempre foi nobreza Aê 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 Porque você falou de castelo de horrores Cê sabe né mano Que esse é o free O castelo de horrores abriu E adivinha quem saiu de lado e tenta se está ali Tio Cê tá ligado mano Na improvisação Tipo aquele funk Eu sou mostrão Tu é mostrão Mas ele não Uou Pode pra aqui mas tem dois versos Mas tá suave meu mano Cê sabe que nessa fita Hoje eu falo pra tu Tipo assim Aquelas ideias do MC da Leste Que o recalque vai tomar no cu Desse jeito o recalque vai tomar no cu Tá ligado que eu vou rimando sem carro Sem maldade mais hip hop e cultura Menos pedagogia por amor Olha só camarada Segundo o instrumento a rima não se atrasa Ela falou eu sou mostrão Abri o portão Quanto que tu assusta pra cobrar a casa? Que cê viu Ai?! Ai que é isso Ai Fica bom Fica bom Aê Fica bom Pode passar Aqui vai Pode passar Falou Menos pederolicia mais ideologia Você sabe se é novo né perfeito O de ideologia e federación é tudo vertente Importante é saber fazer direito Tio, você tá ligado na mano e hoje aqui esse é o pipoco MC ruim é sempre assim, não faz pederastia direito e por isso julga os outros Demorou camarada, demorou, ora pois Ideologia, gasta ação, pederastia O que importa é que você não sabe fazer nenhum dos dois Você é verdade minha parceira, vou fazendo rima não proceder Mentira, você manda bem, no terceiro eu acabo com você Vai se fuder meu parceiro, você tá ligado nessa fita, você rouba a minha vida Você primeiro veio me julgando, agora tá me elogiando, bate depois da lisa Tipo, vai tomar no cu, sabe meu mano, você não elabora Na verdade eu sou diferente, uma hora eu bato e depois nós já sobra Terceiro, terceiro, terceiro Sem maldade, ninguém gritou quase, mano, não tem como ir pro terceiro round Demorou, votação, guarda de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas, já J.S. Diferentemente barulhos para si, está ali Então pede terceiro, caralho Terceiro round na casa E quem quer terceiro round, gritou o que? Sangre Minha avó é cofeiteira, fez brigadeiro com escraque, o que vocês querem ver? Sangre Minha avó é cofeiteira, fez brigadeiro com escraque, o que vocês querem ver? Sangre Ela falou que bate depois a lisa, sem maldade depois ela falou que assopra Olha só, cê tá ligado que o rap é um só, nessa daqui não tem as duas visão na manopla Só que eu faço rima, não é Bart e a lisa, isso é simples, sou isso aqui é o lembrete Amigo, não é Bart e a lisa, a lisa era esperta, o Bart só andava de skate Para, rima que prepara, vou fazendo rima de coração, essa que é a estratégia Mano, olha só, cê tá ligado que eu vou fazendo rima aqui no cacaleja Vou fazendo rima de verdade, camarada Independente, isso é quebrado, isso é que é o salve pra nós Toda vez que eu faço rima, quando é ideologia, sempre é paleme, a galera é ter voz Pode ter voz, né meu mano, você sabe que cê arruma o conflito Do que adianta ter voz se você não tem conteúdo e quer ganhar com grito Mas tá suave, meu mano, sabe que esse aqui é de gueto pro gueto Se está ali, venho na contramão do mundo e hoje eu sou a voz dos pretos Você falou até que participou só na improvisação Cê tá ligado, não arruma nada, tá suave, né meu mano Sabe vagabundo que essa é minha levada, porque você sabe, né meu mano Sim, sabe que nessa fita pode falar que em verdade é que é árduo Bart e lisa, simpsom, eu não sou simpsom Porque na verdade no canal é um tique de parto Olha só, cê tá ligado, a minha parceira falou que é só no grito Só que a rima não tem teor Vou fazendo minha rima, eu não ganho no grito Porque o grito é filme de terror Amiga, sem maldade, eu ganho na ideologia Faço meu freestyle e a rima é verdadeira Não adianta, você puxa grito Piso pra ganhar o da JS, cê vai pedir a benção da freira Tá suave, mano, nessa fita Você fala de filme de terror Você sabe, tá na rédea Você palhaçinho, só faz gracia Você não é filme de terror Você é filme de comédia Tio, nessa fita Pode falar que você até tem, tá, tem um lance Só que ele é filme de comédia e de terror Mas com uma morena você nunca que tem um romance Ó, nunca tem um romance Cê tá ligado, minha rima, eu vou aqui nesse instante Olha só, as fãs de Tim Carrey Que do nada veio pro Brasil e virou o Tom Cavalcante Rima de verdade Homem é camarada Rima abola sua estrutura Chama Marquato, amiga E Guato, Marclou Pra ver se você tem uma rima de Tiago Pode falar de Tim Carrey, meu mano Você sabe, vagabundo nessa fita Pode ir pra que é caô Hoje a vida diferenciou na fita Eu não vou ver o polícia aí falar Sim, senhor Mas tá sua rimada nessa fita Já que é Tim Carrey, você não é orgulhoso Na verdade, mano, esse aqui é o rap O rap sim, que é o famoso Todo-Poderoso Barulho pra batalha Uou Ordem de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas J.J.S Uou Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas X.C. está ali Uou Tá ali, próxima fase Tchau